Item de número 19, processo número 48500-06267 de 2014, recurso administrativo interposto pela Copel Distribuição, em face do auto de infração número 59 de 2015, lavrado pela SFE, que aplicou multa em decorrência de fiscalização do atendimento à determinação da diretoria da ANEL na 26ª Reunião Público Ordinária de 2014, sobre a conduta da concessionária referente às obras necessárias à conexão de 69KV da subestação Distrito Industrial de São José dos Pinhais. Relator, diretor André Peptoni. Em 7 de março de 2008, pela carta de número 307, a Copel Distribuição solicitou ao NS acesso ao futuro barramento de 69KV da subestação Distrito Industrial de São José dos Pinhais, mediante a conexão de quatro entradas de linha em 69KV destinada à conexão da subestação de distribuição José dos Pinhais. Em 5 de fevereiro de 2010, o NS emitiu o parecer de acesso, indicando a necessidade de obras no sistema de distribuição sob responsabilidade da Copel D, necessária à integração do novo setor de 69KV à redistribuição. E pela carta número 2, de 4 de maio de 2010, enviada à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energetico do Ministério de Minas e Energia, a Copel manifestou preocupação quanto aos prazos para a implantação da transformação de 23069KV na subestação Distrito Industrial de São José dos Pinhais, caso esse empreendimento fosse licitado, e solicitou providência da ANEL para que a implantação dessa transformação fosse autorizada à Copel. E conforme deliberado em 8 de outubro de 2010, na 86ª reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, reconheceu-se que a implantação da transformação era necessária em caráter emergencial, e que a autorização da Copel para implantar esse empreendimento fosse em caráter excepcional e era uma solução adequada, diante do contexto. E, diante disso, a implantação do setor de 69KV na subestação Distrito Industrial de São José dos Pinhais foi retirada do escopo do leilão de transmissão nº 8 de 2010. Em março de 2014, a Copel de Distribuição informou à Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição SRD, que as obras e suas responsabilidades necessárias para o acesso do barramento 69KV na subestação de São José dos Pinhais ainda não haviam sido concluídas. E, em 22 de julho de 2014, a diretoria da Nanel, por meio do despacho 2808, determinou, então, a SFE avaliar a conduta da distribuidora no âmbito do processo de outorga do novo setor de 69KV da subestação Distrito Industrial. E, para atender essa determinação, a Superintendência, entre 17 e 26 de novembro, fiscalizou a Copel. E, por não acatar a manifestação da distribuidora ao termo de notificação, a SFE, então, em 26 de maio de 2015, lavrou o alto de infração nº 59-2015, com multa do Grupo 3 no valor de R$ 560 mil, aproximadamente. A Copel, então, apresentou recurso administrativo, alegando que a SFE não atender aos princípios da legalidade de motivação a aplicar o inciso 3 do artigo 6º da resolução 63, pois a concessionária teria realizado as obras naquele trecho, que a obra, contudo, fora concluída com atraso e, diante disso, alegou que o dispositivo violado não correspondia à realidade dos fatos, que o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade não teriam sido aplicados em sua inteireza, haja visto que a SFE não considerara que os atrasos ocorreram devido a fatores externos, pelos quais não detinham total ingerência, tais como condições climáticas, restrições operativas do ONS e de outras distribuidoras que foram por curto espaço de tempo, e que as obras alternativas realizadas pela distribuidora compensaram, então, o barramento de 69 cabina de substação, suprimindo a demanda requerida. E o alto de infração violara a teoria dos motivos determinantes, pela desconformidade entre o motivo e a realidade do ato. Segundo a Coppel, o alto de infração se fundamentou no argumento de que a distribuidora colocara em risco o atendimento ao mercado consumidor para o qual possui concessão, o que não ocorrera. E em 10 de julho, a SFE, em juízo de reconsideração, manteve a multa, e a procuradoria da ANEL em estado a se manifestar, assim o fez pelo parecer 514, e opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso apresentado pela Coppel, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, o parecer 514, 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por considerar que foi caracterizada a infração tipificada no artigo 6º, inciso 3º, da resolução 63, 2014. O recurso deve ser recepcionado, pois preenchido os pressupostos legais de alimpsilidade, e depende-se do relato dos fatos que a implantação do setor de 69KV da subestação Distrito Industrial de São José dos Vinhais foi retirada do escopo do leilão e autorizada a Coppel em caráter excepcional para atendimento emergencial a Coppel D. E a distribuidora, porém, não realizou as obras no sistema de distribuição sob sua responsabilidade, necessárias à integração do novo setor de 69KV. A recorrente não questionou a constatação de que atrasaram a conclusão da obra, ou seja, a Coppel não realizou as obras no sistema de distribuição sob sua responsabilidade, necessárias à integração do novo setor de 69KV, pois essas não haviam sido concluídas quando as instalações de transmissão foram disponibilizadas ao atendimento à distribuidora a partir de 22 de dezembro de 2011. E observe aqui que é a mesma companhia, né? É Coppel GT fazendo linha para Coppel D. Não dá nem para alegar que são agências distintos, falta de articulação. Nós estamos falando da mesma Coppel. E quanto ao mérito, não deve ser acolhida, então, a alegação de que a SFE teria violado o princípio da legalidade por não corresponder à realidade dos fatos, pois a concessionária teria apenas concluído a obra em atraso. A Procuradoria, ao analisar juridicamente o recurso, atestou que a conduta descrita no tipo infracional utilizado no autoinfração está caracterizada na medida em que, na data pela qual a obra já deveria estar concluída, a requerente ainda estava em processo de execução. Também não deve ser acatada a justificativa de que o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade não teriam sido aplicados, pois a SFE não teria considerado que os atrasos ocorreram num curto espaço de tempo e por fatores externos pelos quais não tinha total ingerência Coppel, e que as obras alternativas realizadas pela distribuidora supriram a demanda requerida. Segundo a Procuradoria, esse argumento não deve ser acatado. E a distribuidora solicitou a nulidade do autoinfração por ofensa à teoria dos motivos determinantes, haja vista a ausência de conformidade entre motivo e realidade do ato. Discordou do fundamento constante do autoinfração que teria colocado em risco o atendimento do mercado consumidor. E a esse respeito, a Procuradoria pondera com que se concorda que, segundo a teoria dos motivos determinantes, os atos da administração pública ficam diretamente vinculados à existência empírica de sua motivação. Não deve, no entanto, confundir a motivação com o ato em si, ou motivação com o motivo do ato. A motivação não pode ser o ato em si, no seu conteúdo e em sua forma, porque ele é algo externo, qual seja a demonstração de sua validade. O motivo é o raciocínio que conduz ao ato, fundado naqueles dados de fato de direito. Em outras palavras, a motivação é a obrigação da administração de mostrar os motivos de seus atos. Bom, constata-se que, nos autos de que a própria Coppel solicitou a ANS acesso ao futuro barramento de 69KV da subestação distrito industrial, e o operador indicou a necessidade de obras sem distribuição. A distribuidora manifestou preocupação quanto aos prazos para a implantação da transformação, e o CMS reconheceu que a implantação da transformação na subestação distrito era necessária em caráter emergencial. Nesse sentido, se a implantação da transformação foi considerada necessária em caráter emergencial, em processo do qual a própria Coppel distribuição participou, fez com que esse item fosse excluído de um leilão e fosse objeto de uma autorização, conclui-se que a não realização das obras no prazo correto implica risco de atendimento ao mercado consumidor, conforme explicitado na exposição de motivos do auto de infração. E tal fato pode ser confirmado ao ser analisadas tratativas entre a ANS e a Coppel distribuição, visando contornar as consequências do atraso, relatadas na autotécnica 184-SRT, de 18 de junho de 2014, que fundamentou o voto condutor do despacho 2808, e de lá eu te extraio alguns excertos. Ademais, a SFE motivou a decisão de autuar a Coppel, também baseada no fato de a concessionária ter mantido ocioso ativo de transmissão de energia elétrica constituído unicamente para a utilização da distribuidora, e ter frustrado o processo licitatório que potencialmente culminaria com a implantação do ativo com menor custo para o usuário, em face dos deságios no leilão. E ressalta-se que o fato de a distribuidora ter colocado em risco o atendimento do mercado consumidor de energia de sua área de concessão não foi considerado nos condicionantes que compuseram a donosimetria da multa. Verifica-se nos autos que o cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes, sem se desconsiderar os argumentos da concessionária. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. E a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.62.67.2014.18, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela Coppel e no mérito negar-lhe o provimento, mantendo a multa, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu por conhecido recurso administrativo interposto pela Coppel e distribuição S.A. em face do alto de infração 59.2015, lavado pela SFE, pelo fato da concessionária não ter realizado as obras necessárias à conexão da M69KV da subestação do Distrito Industrial de São José dos Pinhais e no mérito negar-lhe o provimento para manter a multa no valor de R$ 560.826. e não há medo de ter o bruxo doméstico. E não há de ter o bruxo doméstico. E não há de ter o dito.